Eu escrevi errado. Ô, meu Deus. Henrique pegou o meu. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ale! Isso tá ficando melhor do que deveria. Que que é isso aqui, cara? Ó, um lápis surfista. Eu fui tranquilo. Eu fui tranquilo, eu fui de boa. O Ale é um desgraçado. Ah, tá. Ele acertou, achei que ele tinha confundido e feito outra coisa completamente diferente. Ah, vai ser tranquilo. Tranquilo, muito tranquilo. Vamos ver. Olha lá, ó. Olha, rapaz. Caraca, a mão... Olha só que... Vai. Ele lá tá meio fresco, né? Tá com a mãozinha pra fora. É que a água tá gelada. É que a água tá gelada. Que que o pato pediu? Homem-Aranha. É, tá. Tá. É o Homem-Aranha. Ficou muito tranquilo. Ficou a merda. Ficou tão merda que olha o que o Ale botou. Homem-Aranha é torto. Aí eu fiz. Homem-Aranha é torto. Ficou bom, pô. Tá torto, né? Você vai de torto? Não, é que tá torto. Eu não sei qual que é os pedaços que é azul, qual que é vermelho, né? Eu acho que é todo mundo. Na verdade, você não precisa saber. Eu joguei no Google. Eu tô achando que o do Lacordi ficou mais torto que o meu ainda. Também achei. Que porra é essa, velho? Nossa. Sonic falando assina aí pro tio Paulo no banco. Nossa. Ah, cara. Nossa. Não, 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 não. O pato que pegou o desenho, né? Porque olha isso aqui. Olha. Olha com o que eu tinha que trabalhar, cara. Esse Sonic aqui, velho. Que porra é essa, velho? Olha o cabelo do Sonic, rapaz. O cabelo, mas e o resto? Não, eu só lembrei do cabelo. Olha. Eu achei que era o feto do Sonic na praia escrevendo a carta. Meu Deus. Vamos ver o que o pato escreveu. Eu não tô nem entendendo o que que tá acontecendo. É o feto do Sonic. Olha o meu. Nossa. Meu Deus, eu não posso postar isso, não, cara. Não, você não pode. Você vai... Como é que tu me desenhou um cordão umbilical, viado? Eu faço de o quê? Que porra é essa? Você que me falou fazer isso só porra? Você desenhou um cordão umbilical. Você tem que eu fazer o pecado no que você escreveu. O pior é que tá aparecendo menos o feto do que isso aqui. Você me importa, velho. Dilma de lingerie. É um desgraçado. Eu já sabia que era ele. Eu já sabia que era ele. Olha que desenho bacana. Caraca, mano. Que homem de ar. Achou, moral. Eu vou imprimir isso aí. Vamos fazer um quadro. A Dilma de lingerie. Eu tentei fazer a calça e ficou parecendo uma tora de sumô, velho. Cruzamento da Dilma com o Lula. Ficou muito bom, na moral. Ficou bom, Henrique. É o Dilma. Por que você achou que era o Lula? Não tinha nada de Lula aqui. Olha o dente. Não sei. Porque eu olhei a calçona e achei que fosse uma coelha. E o... Não, ficou meio sumô. Mas foi sem querer. Não foi de propósito. Eu não posso fazer nada, velho. Olha lá. Eu quase desenho. Mel. Ruim, ruim. Ruim pra caralho. O Dolinho recebendo o espírito da Umbanda. Ah, o Alec pegou esse. Nossa. Ah, então eu. Dolinho recebendo o espírito da Umbanda. Claro que tinha. Você ainda tá muito ou menos. Porra do... Vamos ver. Claro que... Eu achei incrível. Que o espírito tem o formato de uma garrafa também. Isso é o Dó. Dolinho sendo assombrado por um fantasma. Aí, ó. Aí, ó. Dá até... É, quase entendeu. Foi quase. Quase entendeu. Vamos ver o que o Lacoy desenhou. Uh! Dolinho! iPhone de pobre. Ah! Eu fiz o básico. Tá? Não foi muito além do básico. iPhone! Eu não entendi porra nenhuma, mano. Olha o que o Lacoy descreveu, cara. Fome por cinco reais. Lacoy, você é burro, Lacoy. Eu não vi o I ali, cara. Eu fiquei a metade do tempo tentando entender que porra era essa. Eu fiquei com que merda. Olha a porra aqui do I, velho. Você é burro. Fome por cinco reais. Cara, mano. Eu fiquei a metade do tempo. O que eu vou desenhar com essa porra aqui, mano? Cara, eu não entendi, cara. Fome por cinco reais. Fome por cinco reais. O que que eu ali desenho, mano? Cara, o que que é isso? Eu não sei. Eu fiquei a metade do tempo pensando o que que eu ia fazer. O que que é isso? Eu tinha desenhado... Que fome é essa? Mal bração de bodybuilder? Ah! É, foi isso, filha da puta. Bem... Bem, Zé. Podia fazer tanta coisa. Caralho, mano. Eu achei que aquela merda era o ioiô, velho. Não, olha o que que ele entendeu. Menino segurando o ioiô. Foi um ioiô. Aí, top. Ih, coisa boa. É um ioiô. Isso aqui é um ioiô. Olha lá, foguete do Elon Musk levando o Xandão. Ah, que isso? Foi ruim. Eu sabia que foi você que escreveu essa porra. Foi ruim não, pô. Não, mas olha o desenho do Lacord. Ficou bom. É, eu até entendi. O Elon Musk mandando o Xandão para o espaço no foguete. Ficou bom, pô. Ficou bom. Nossa, ele... A carinha do careca lá na ponta. Pera aí, pera aí, gente. Space X? É, pô. Ele botou um E ali, velho. É, um X. Pô, teu boneco tá parecendo mais o Daciolo do que o Xandão. Do que o Elon Musk. Aí, ó. Um panda que trabalha com telemarketing. Ah, você achou ruim esse? Um panda que trabalha com telemarketing. Nossa. Ó, essa é fácil. Olha aí, ó. Ficou bom. Contou, olha lá. Vendas. É que eu imaginei ele com aquele negocinho que coloca na cabeça, tá ligado? Mas aí... O telefone é mais característico, acredito eu. Eu também pensei nisso. Beleza. Alô? Alô. Beleza. O que o Lacord escreveu? Panda trabalhador de televendas com biscoito... Pai, eu vou fazer o quê? Ah, tá, um biscoito... Não rio do meu panda, hein? Não rio do meu panda, hein? Não rio do meu panda. Ele falou que isso é um biscoito da sorte. Pegou do vídeo. Meu Deus. Meu panda é lindo. Biscoito da Silva. Caralho, pô. Meu Deus. Caralho, pô. Você tá diferente. Panda brava. Caralho. Caralho, pô. Cara, é o panda com malária, velho. Caralho, pô. Que história é essa de dragão guerreiro? Lembra do Kung Fu Panda? Olha aí depois do crack. É igualzinho. É ruim, tá coradinho, pô. Que que é essa bolota aqui na direita, né? É o biscoito da sorte. Era o biscoito. Ah, ah. Caralho, achei que era um buraco de golfe com uma bandeira pequenininha. É, parece. Biscoito da SESA. Mario. Mario do Xbox, pirata. Pelo amor de Deus, velho. Não tem graça. Ah, é Xbox. Ele ainda foi melhor lá, ó. Ele escreveu errado, velho. Olha o que que eu... Não, olha o que que eu falei entender. Xbox. Marco o Luvel de boxe. Porque você escreveu boxe aqui. Animal. Meu Deus. Eu fiz isso também. Meu Deus. Ele tá de cartola, né? Nem chapéu, só cartola. Olha que a luta da foda pele dele, velho. Incrível. Então, uma é a outra, não é não? A outra desbotou. Esse aqui, esse aqui pra mim foi fácil. Aí, legal. É, isso aqui pra mim é... Mario pra mim é, né? Second Age. É, decorado, né? Lula comunista fazendo hang-loose. Eu quero... Eu quero que você me diga... Qual é o seu nome? Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Cadê o hang-loose? Eu não tinha muito com o que trabalhar. Não tem nada. Cadê o hang-loose? Não tem, não tem. Não tem nada. Não deu tempo, pô. Eu achei que era o Lula versão super-herói. Que ele tá com os ombros largos. É, rapaz, rapaz, rapaz. Tá ficando lá no meio. Meu Deus, vamos ver. Beleza. Super 50M. Velhinha descendo a ladeira... A ladeira de cadeira de rodas. Olha só o que ele me arrumou também, né? O que que saiu, velho? Vamos ver. Não, ficou bom, ó. Aí, ó. UAU! Olha lá. Dona Ivete. Dona Ivete. Fim de semana. Ela se chama Ivete Hawk. Ivete Hawk. Procadereito. Antônia Hawk. Antônia Hawk. Antonieta Hawk. Antônia. Procadereito. Ah, bora. Cadeirante desceu na ladeira, aí, ó. Assim. Era uma velhinha, mas você não tinha como saber que tinha foco na velhinha, né? É, rapaz, vai que ela é cadeirante. Vai o cadeirante. É cadeirante. Vamos ver o Lula quase. É o Mario de novo? É o Mario de novo. 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 Obrigado.